Com esse calor insuportável, cada um se refresca como pode. Esse vendedor trabalha com açaí há quase dois anos. Ele está sorrindo para o calor. Se essa é a semana mais quente do ano, seu primo, é essa que você vai ficar rico? Se eu vou ficar, eu não sei, mas se eu vou vender bem, eu vou. Não foi preciso andar muito para encontrar a Soraya. Ela vende salada de frutas há oito anos, bem no centrão de Goiânia. Para ela, quanto mais calor, melhor. Então você não tem o que reclamar. Suas vendas aumentam? Graças a Deus, aumenta sim. Muito bom. Essa semana vai ser a mais quente do ano, segundo a meteorologia. A temperatura pode chegar a 39 graus e a umidade relativa do ar a 8%. Chuva mesmo vai demorar. Pode ocorrer alguma chuva isolada a partir do dia 15 em diante, mas são chuvas isoladas e é possibilidade. A tendência mesmo que os modelos meteorológicos estão mostrando é mais para o dia 19. Então até lá a gente vai sofrer bastante com as temperaturas mais elevadas. Janaína é nutricionista e diz que tem muitos alimentos que podem ajudar nesse calor. Nós temos aqui frutas riquíssimas em água. Quase 90% da sua composição e algumas até mais do que 90%, como a melancia, como o melão, o abacaxi, são essenciais para a hidratação nesse momento de tempo de calor. A água de coco também é sensacional porque além de ter quantidade hídrica boa, ela melhora a reposição de sais minerais, porque na verdade no calor a gente não perde só água, mas nós perdemos também sais minerais. Também é preciso saber o que comer, já que nossas noites estão quentes. Alimentos mais líquidos, por exemplo, sopas, né, sopas são ideais e aí a gente pode associar justamente os legumes, o chuchu, a cenoura, a abobrinha, que tem bastante água, junto com o caldo da sopa, para que esse jantar, por exemplo, não seja um jantar pesado, porque nesse momento de calor, se você jantar algo pesado, você vai passar mal e não vai dormir bem.